E aí O melhor filho vira Eu gosto dessa música alta, sabe? Vai me ar, eu vou falar. Hum, vai, olha. Boa, eu não duvido mais nada. Tá brincando ali ou não, ok? Olha só a merda. Doido, menina, eu também vi. Merda, né? Doido, menina, eu também vi. Te amo, menina, eu também vi. Te amo, menina, eu também vi. Obrigado. Obrigado. Só não está pra lá, cara. É ferrado. Tem que descobrir o que é. É, parece que você sobe o caralho aqui. Olha só. Vai chovendo. Tá vendo que vai chovendo hoje? Enfim, whatever. Faké. Moro o status, por favor. Tá bom. Faké. Faké. Faló. Qual que é seu nomezinho bonitinho? Tá, deixa cá, bai. Faló.